Agora cara, você pode entrar dentro da casa de quem quiser, comer a tua mulher, comer a tua bundinha, comer a genitália da sua filha, matar todo mundo, crime hediondo. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Sou fofo, acessórios, não sou profissão E mais que isso, a sua diversão E mais ainda de ser devota Mostra-me agora Não quero sexo Não quero sexo, não quero brincar Agora na estrada, só vou cruzando a diferença Eu sou um documento que vai mexerado e feio Me parar atrás e achar que me deu Vou vender a diversão masculina Um boneco, um brinquedo, motivos e piadas Gaste-me agora, por favor Vamos com a Dusty Eu sou um documento que vai mexer Eu sou um documento que vai mexer E não sei qual isso, não quero que mexer E nem o pecado que não A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Come back knew Feg Do Me terrific Reverend Quoe Quoe identified planner Over Medium Experiment inte down dialog Não Seguindo Dinner Over ?" longer cr iffer FIVE O CA PORNELLO FIVE O CA PORNELLO DE16 o POR NORMAL FIVE O CA PORNELLO FIVE O CA PORNELLO Na minha parte eu vouucitar Transcrição e Legendas por Quintal